E aí pessoal do YouTube, hoje eu vou trazer um gameplay do game Nakama Nakama ou Nakama, depende do jeito que você fala aí E é um game bem bacana, ele é em quadrinhos, é meio em pixels parece É meio que chato no começo, mas depois ele fica bem bacana No começo você fica conversando com o seu chefe Mas essa parte eu vou pular Vou jogar aqui E pronto, podemos jogar, se divertir bastante Vocês podem ver aqui, nós temos os lados que comandamos, aqui é um parceiro meu Conforme vamos andando, vamos pegando essa vida aqui, chegamos aqui em um ninja inimigo Pegamos as vidas Mantenha sempre pressionado o ar, e quando o inimigo chegar, você larga É um game em quadrinhos assim, vamos dizer assim Parece chato, mas é bem bacana Principalmente quando você tem vários, pressiona o ar, quando vem, você solta Pronto, pegamos aqui a vida do chefe, e vamos pro lado também Chegou o ninja Cuidado porque quando chega dois ninhos ele se encurrala E vamos jogando É um game bem bacana tá galera, espero que vocês gostem Ele é bem simples assim, mas é um joguinho bem viciante porque ele é simples Ele não tem gráficos, roda em aparelhos mais simples também né Espero que vocês tenham gostado Funciona basicamente assim, você segura e vai jogando Com o tempo você vai se vicendo no game ou não, se você não gostar Mas eu peço a vocês que dêem o like no vídeo favorito também Pra que mais pessoas que gostem, ou talvez não gostem Vejam o game que ele é super da hora Espero que tenham gostado dessa gameplay Coisa rápida, coisa simples Pra que as coisas novas do game você vai descobrir no conteúdo Isso aí galera, um grande abraço, falou Inscreva-se no canal para mais vídeos Inscreva-se no canal